Fala galerinha do YouTube! Nossa gente, como o tempo está passando rápido! Já estamos em abril! O mês de março passou voando! Foi um mês maravilhoso pra mim! Esse é o vídeo de favoritos! E eu não posso deixar de citar que o mês de março Foi um dos meses mais maravilhosos da minha vida O mês de março de 2015 Foi um recomeço da minha vida, da minha trajetória Foi um recomeço do canal, do blog Foi um recomeço maravilhoso É uma mudança, é uma transformação, é inovação É tudo novo, tudo pra melhor Tudo alto astral, tudo pra cima, é tudo melhor É o que eu idealizo daqui pra frente Se o mês de março foi ótimo O mês de abril vai ser muito mais Estamos no dia 2 de abril Logo mais é a Páscoa E daqui um tempinho, daqui um mês Exatamente, daqui um mês é meu aniversário Estarei completando 21 anos Eu estou muito contente Então o mês de abril vai ser supimpa Vai ser mega, ultra maravilhoso E o mês de maio ainda vai ser muito mais Esse mês... Aliás, este ano está sendo muito, muito, muito Maravilhoso na minha vida É um ano de reencontro É um ano de satisfação É um ano de motivação que eu vou conseguir alcançar todas as minhas metas Eu creio na força do Anipotente Do Deus maravilhoso Eu creio na minha capacidade E eu tenho perseverança que esse ano tudo vai começar a dar certo Tanto é que o mês passado eu consegui atingir a 100 inscritos no canal Exatamente 101 inscritos no canal Já entrei o mês com 104 Já estamos no segundo dia Já está com 104 Ou seja, 6 anos de canal Só 100 inscritos Porém, eu acho isso maravilhoso E eu agradeço todos aqueles que curtiram Você que está aí do outro lado Muito obrigada Milhões de beijos Eu estou muito contente Eu não quero me prolongar demais Porque eu falo demais E vamos para o favorito do mês E o mês foi maravilhoso Já considero ele um favorito do mês O próprio mês de março Um dos meus favoritos E uma das minhas aquisições do mês de março Que eu acho que foi favoritaço Foi essa peruca Essa peruca lilás roxa Eu acho que é um rosa fucsia Não sei, um violeta Aí está parecendo ser um rosa Mas aqui para mim é um roxo Não sei Mas eu gostei bastante dela E ela representa essa inovação no canal Esse recomeço no blog, no canal Está tudo indo tudo maravilhosamente bem Estou super feliz com o resultado que tem acontecido Eu acho que tem tudo para dar certo E ela representa esse recomeço Apesar de ser uma peruca simples Ela não é uma peruca assim encorpada Com bastante cabelo Ela é bem artificial Ela é da cabelo de boneca Mas eu não ligo muito Porque essa era a intenção Trazer um lado meio bonequinho assim para os vídeos Outro favorito do mês Não é produto É o meu violão E eu me apaixonei por ele E eu ganhei quando meu pai me deu Meu pai me deu ele quando eu tinha 15 anos Ele ainda trabalhava no zoológico municipal Aqui em Aracetuba Isso em 2009 Mais para frente eu vou falar sobre isso Meu pai pretende abrir um canal no Youtube Semana que vem eu vou tentar gravar um vídeo com ele Para poder falar sobre os detalhes Fazer uma pequena entrevista Do que ele pretende abranger no canal dele Do que ele pretende trazer Bastante conteúdo sobre publicidade Na carreira dele como jornalista Como publicitário Como radialista Que ele tem MTB por carreira E ele fez curso de radialista Ele também é maçoterapeuta Terapeuta assim por fitoterapia Trofoterapia e tal Uma saúde mais natural Enfim Foi um dos meus favoritos do mês Foi o mês que eu entrei mais ligada com a música Mais ligada com a arte Que eu sempre sonhei Que eu sempre realizei Quando eu comprei Meu pai começou a pagar aulas de violão Para mim no início Mas porque eu tenho os dedos muito curtinhos Minha mão é muito pequena Complicado de tocar os acordes Eu não tenho muita coordenação motora Então eu fiquei um pouco desmotivada Eu não conseguia fazer Aliás, eu não consigo aprender uma coisa pressionada Sabe? Que você faz por obrigação E eu gosto de fazer sozinha Por isso muitas vezes eu procuro ser autodidata Em tudo que eu faço Porque eu acho que eu me dou mais Eu busco aquilo que eu quero Eu sonho, idealizo, busco, luto E busco aprender e aprimorar sozinha Porque eu acho que eu me motivando Eu vou conseguir mais e muito mais Do que eu estivesse fazendo algo Que eu não gostasse Apenas por obrigação Porque meu pai estava pagando E aulas e tal Acho que foi um gasto desnecessário sim Eu sinto um pouco de dificuldade Para tocar Para trocar de acordes e tal Mas eu estou buscando aprender Sozinha na internet Assistindo vídeo-aulas Eu ainda não sei nada Eu sei o básico do básico Aprendi a dedilhar Não, dedilhar não Mas Eu não sei tocar muitas coisas Mas Eu não sei muitos acordes Bom, é só isso Por enquanto Não sei muita coisa não Eu sinto um pouco de dificuldade Para tocar ainda Para trocar de acordes Ele está quebrado aqui Onde afina as cordas Eu preciso comprar a pecinha Que está faltando Por enquanto é isso Eu comecei a aprender Querer aprender a tocar Para poder me ajudar Assim Consegui compor As minhas músicas As minhas melodias E tal Por isso que eu estou me motivando Cada vez mais Agora de produto Eu acho que não tem muita coisa Tenho usado o básico do básico Porque eu acho assim De maquiagem Eu tenho procurado usar menos maquiagem Porque eu quase não saio de casa E eu prefiro Explorar o mais natural possível Porque eu já sou bonita Assim Por natureza Agora quando eu quero Fazer uma maquiagem Mais elaborada Assim Para uma festa Ou para apenas Para brincar Caracterização Assim Para se transformar em fada Em Em Uma rainha de unicórnios E tal As coisas místicas Doideiras da Bebeca Mas tirando isso Eu prefiro Explorar o meu visual natural Quantos produtinhos De beleza De maquiagem Que eu tenho usado mais São apenas esses Esse aqui é o BB Cream Da Sabrina Sato Ele é a cor número 1 Não Ele é o Beige Claro E o código dele é 3380 É o BB Cream Da Sabrina Sato Para Yes Eu gosto bastante dele A princípio eu não gostava tanto Porque eu não sabia como aplicar E eu achava que craquelava E tal Isso aqui eu passava muito Não precisa de muita coisa não Mais pra frente Eu posso fazer um vídeo Explicando como é que eu aplico BB Cream E tal Ele tem uma textura bem leve Bem gostosa E ele tem fator de proteção solar 30 Para UVA e UVB Antioxidante 3D Lip Bioproteção antioxidante Hidratação inteligente Pele aveludada Brilho e cobertura uniforme Trato de amamelis Vitamina E E efeito soft focus Disfarce de poros Não sei se ele disfarça muito Os meus poros não Talvez porque eu não tenho Cuidado muito bem da minha pele Eu tenho muitos pontinhos negros No rosto Escravinhos Eu tenho usado Um esfoliante aí Vou ver se dá uma melhorada Que tá me incomodando E por isso Eu acho que minha pele Não fica tão perfeita Outros produtos Que eu tenho usado bastante Lip Balm Ou hidratante labial Porque eu acho que Eu não preciso de muita coisa Pra que eu fique mais bonita Então Eu tenho usado muito Esse daqui Que é da Da Maybelline O Baby Lips Eu gosto do Baby Lips Porque ele Ele hidrata Só que ele não hidrata tanto Só que ele tem um toquezinho De cor Esse aqui é um cor de rosa E ele tem um cheirinho gostoso Doce Que lembra Não sei Lembra chiclete De tutti frutti Muito gostoso E eu uso bastante Ele assim Quando eu quero Uma hidratação mais potente Dos meus lábios Assim Quando tá mais rachando E tal Eu geralmente uso de noite Mas o que eu mais gosto É esse daqui É o Carmex Esse aqui é de morango Ele tem uma coloração assim Ele é um amarelinho Parece um Sei lá Não sei se tem remédio Mas Não sei A consistência dele é gostosa E não sei a fórmula dele Pra mim parece que tem mentol Porque quando eu passo nos lábios Ele fica com um aspecto Que tivesse ardendo Ou como se fosse Geladinho Assim Como se tivesse menta Assim Deixa um aspecto Como se o lábio Ficasse super hidratado E eu gosto bastante dele Porque ele é muito potente Ele hidrata em questão de segundos Se tá muito rachado Ou arranha urinhas Assim Ele fica super lisinho Maravilhoso E eu faço uma esfoliação Assim Com escova de dente E fica Muito lindo Os meus lábios E eu tenho amado ele Desde quando eu comprei Ele durou horrores Tenho ele até hoje Esse tubinho aqui É maravilhoso Ele faz milagres E esse aqui é o Vaseline Lip Therapy Lip Therapy Não vou saber falar Não vou tentar falar inglês Porque eu vou acabar cometendo alguma gafe Eu preciso fazer aula de inglês Como eu falei no blog Porque eu preciso aprimorar meu inglês Pra falar em inglês nos vídeos E ele é assim Ele é um gelzinho Eu não passei lip balm Eu passei só o próximo produto Ele é um gelzinho Ele é tipo pantol lips Vaselina pra lábios Ele é importado Ele é da Unilever Eu comprei na loja da Dani Cassiana Que era essa tuba Onde vende produtos importados Só que lá é uma esmalteria Só que eles também tem uma loja virtual Uma loja online Mas tem uma loja física aqui na cidade Mas se vocês quiserem comprar Vou deixar o link deles Aqui no box Vou deixar aqui no box de informações Ou lá no vlog Outro produto pra lábios Que eu tenho usado bastante Eu amo ele Desde quando eu comprei É o Lipstain Da Revlon Just Beating E essa cor aqui É o Victorian É Victorian Ele deixa uma cor linda Nos meus lábios Ele é assim Ele deixa o meu lábio natural Ele não deixa os lábios Super carregados de batom Assim como se tivesse usado um batom Ele deixa o lábio natural Tipo, é só uma cor pros seus lábios Seus lábios são melhores E ele é um tomzinho de malva E eu gosto dos meus lábios Porque ele é pequeno Mas ao mesmo tempo é carnudo E ele desenha muito bem os meus lábios Deixa ele bem mais realçado Enfim, ele fica muito maravilhoso Agora De ainda na parte de beleza Tenho esse esmalte aqui Que é o que eu tô usando agora Ele não dura muito na minha unha Ele descasca muito rápido Apenas que eu gastei muito caro Mas foi sempre um sonho Ter um esmalte da China Glaze Eu comprei ele no ano passado Ainda quando eu tava trabalhando Ele foi caro Mas acho que valeu cada centavo Porque era um sonho ter Um esmalte da China Glaze Eu não sei o nome dele O código dele O nome tá aqui embaixo Eu vou pôr lá no blog Porque eu não vou saber pronunciar Eu não quero cometer um agafe aqui Voltei Bom, eu descarreguei a câmera Um pouco antes de acabar a memória Porque é melhor prevenir do que remediar Porque eu sei que eu falo demais E eu esqueci um produto pra lábio Um lip balm Esse aqui é o da Nivea Ele é Puri Natural Com Menta Ele não hidrata tão bem quanto o Carmex Eu prefiro o Carmex que ele Mas dá pra quebrar um galho Carregar na bolsa Você tem sempre em mãos Um lip balm Um hidratante labial Tenho também o Puri Natural de Mary Leite Só que eu tenho usado mais esse Eu não tô usando muito perfume pra sair Porque eu quase não tô saindo de casa Não quero gastar perfume à toa Então eu tô usando bastante Esse Boy Splash Da Jake T De Amor Sensual Eu Mulher Eu falei nele no vídeo de perfumes E eu gosto bastante dele É um cheirinho frutoso Gostoso Sucolento Fresquinho Eu uso logo depois que eu tomo banho Ou então pra dormir Eu prefiro não gastar perfume assim à toa Porque uma hora eu posso precisar E eu tenho outro pra poder Outro de reserva Desse daqui Outra coisa que foi o favoritaço do mês Não só do mês Como do ano de 2014 É esse desodorante da Giovanna Baby Sweet Collection Candy Tem outros desodorantes Aliás É muito complicado eu conseguir achar um desodorante Que segura bem Que dura bem Esse aqui já acabou Eu preciso comprar outro Eu tô usando o da Playboy Só que eu não gosto muito dele Eu já gostei bastante dele Só que eu acho que Ele não segura o meu suor Ele não vai me ajudar a conter minha transpiração E ele é muito adocicado E fica com um cheiro meio desagradável Eu acho que os únicos desodorantes Que se deram bem na minha pele É o Febo Daquele de aerosol No spray O Febo em aerosol De Rolon Da Monange Cor de rosa Ele é quente Sei lá Alguma coisa sweet Alguma coisa assim Cor de rosa E esse daqui Eu tinha o de Rolon Cor de rosa desse Não gostei muito na minha pele Eu acho que o Eu gosto muito de cor de rosa Mas eu acho que Pra cheiro Eu não liguei muito pra embalagem Até porque ela é bonitinha Bem delicada Bem kawaii E o cheirinho desse aqui É muito gostoso Ele tem um cheirinho assim Não sei Parece erva Parece erva doce Ele é um cheirinho doce Gostoso Pra cabelo Eu não tô usando muita coisa assim Eu tinha um produto que Eu vou fazer uma resenha dele Eu não tenho mais E eu fui procurar pra comprar E eu não acho mais Eu comprei na Sumire Na perfumaria Eu não tô achando pra vender Ele é um produto que Veio pra revolucionar O cabelo Enfim Eu pintei meu cabelo O ano passado E eu decidi ficar ruiva Começou no meu cabelo Tava lindo e maravilhoso Eu inventei de De tentar fazer O meu cabelo ficar um ruivo Mais natural Um ruivo mais alaranjado Mais pro loiro Um Um laranja Não sei Não vermelho Ele tava vermelho Mas ele tava bonito Aí eu fui na loja Fui na Na lab Eu fui na lab Da vendedora E acabei comprando Uma tintura Que não foi Satisfatória No meu cabelo Não deu o resultado Que eu gostaria Meu cabelo ficou muito ressecado Até como as pessoas comentaram Aqui nos meus vídeos Que gostaram muito Do meu cabelo E agora Não sei se dá pra mim Gravar Falando com a tinta Que eu usava Enfim Porque meu cabelo tá feio Ele tá poroso Ele tá ressecado Ele tá feio Eu queria descolorir ele Pra poder pintar de colorido De cor de rosa Mas não sei Se dá pra fazer isso Porque ele tá feio Eu tô com receio De pintar e descolorir E ele acabar quebrando Mas eu tenho usado Esse olhinho aqui Da Dove Ele é Eu não vou falar não Porque eu vou falar merda E eu não sei falar inglês Eu não sei pronunciar inglês Ele é óleo de macadâmia Africana Ele é da Dove É um olhinho pra cabelo E eu tenho usado ele como leave-in Pra baixar assim É, como leave-in Logo que lavo o cabelo Pra baixar os fiozinhos teimosos Os frizzes O frizz E deixar o cabelo mais brilhante Mais perfumado Tem um produto que eu adoro Mas não tá em tempo alto Não consigo achar pra comprar Agora Eu trabalho muito com as mãos E seja no calor Seja no frio Ela vive ressecada Que eu escrevo demais Que eu voltei a escrever E eu tô escrevendo muito Escrevi um livro Recentemente Já tenho dois Trabalhando com eles Provavelmente eu vou dar continuidade a um Vou fazer mais outro Que é da série de blogueiros E pretendo escrever uma história Um conto de fadas Que é da Minuchinha Que é uma história Que eu vou contar pra vocês Mais pra frente E minha mão tende a ficar muito ressecada Porque eu trabalho muito com elas Então Eu preciso de um creme Pra ir até minhas mãos E eu tenho esse daqui Que é de Nozes e açúcar Da Avon Naturals Gosto bastante dele E esse aqui Eu Mulher Que é da mesma linha Do Body Splash Não tem mais na GQT Não sei Demora sensual Só que eu tô em busca Tô procurando Um hidratante Pras mãos Que absorve super rápido E não deixa a mão gordurosa Não muito pra cheiro O hidratante Que supimpa Absorve muito rápido E hidrata super bem E não deixa melada Porque eu preciso mexer com ela Eu tenho mania de ficar passando a mão no cabelo E eu não quero deixar ele encebado Pra rosto Assim Pra demaquilante Assim Pra limpeza facial Eu tenho usado esse daqui De Siberianice Ele já tá acabando Eu tinha deixado ele um pouco de lado Porque eu não andava usando muita maquiagem Só que eu comecei a usar ele de novo Que eu ganhei da minha prima no ano passado Isso no finalzinho do dia abril Ele é A gente Siberianice Faz parte do grupo Boticário E se eu preciso dele Eu preciso de pouco Eu coloco um pouquinho na mão Faço assim Ele faz uma espuma Que aí eu esfrego no rosto Assim suavemente Ele tem um cheiro suave Que pra mim é ponto bônus Porque eu tenho rinite alérgica Eu preciso de um produto Pra passar no rosto Que não tem um cheiro muito forte Ele é suave Ele deixa uma textura suave no rosto Uma textura aveludada Limpa Mas sem agredir a minha pele Sem deixar ela repuxando Nem nada Gosto bastante Agora uma coisa Gente Faz parte da minha personalidade Eu sou muito simística Gosto de muito de coisas esotéricas Eu gosto de fada Gosto de duende Gosto dessas coisas Acredito em partes Assim porque Eu sou uma pessoa Que gosta muito de ler E meus pais me incentivaram A ter a partida por ler Desde a minha infância Eu sou uma pessoa Muito criativa Muito imaginativa Gosto muito de ler E a minha imaginação Cria esses seres Então Eu gosto muito de fada Gosto muito de duende Gosto muito de unicórnios E aqui no meu cérebro Existem Eles existem E será o tema De um dos meus livros Que eu pretendo escrever Em breve E uma coisa que eu gosto De utilizar bastante Caso se tiver alguma loja Uma casa de essência Ou enfim Incenso Quiser fazer parceria com o blog Pode me mandar aqui Fazer uma permuta Com incenso Que eu adoro Eu gosto muito de incenso Esse aqui é de pêssego E eu gosto bastante de incenso Assim pra colocar Pra meditar E pra Se eu tô muito estressada Eu ligo o incenso Começo a ouvir uma música E principalmente Já vou entrar nesse ponto A música que eu mais gosto Que eu tenho mais ouvido Ultimamente É a música celta Ou então New Age Algo pra poder Trazer uma paz Uma tranquilidade Porque eu tive depressão Recentemente Eu quero alguma coisa Dar um up Na minha estima E esse aqui Ele traz uma sensação De conforto É repressante E eu acendo ele Palho no ar E já deixa Aquela sensação De autoestima Um clima mágico Suavidade Você fica mais tranquila E afasta o estresse A depressão Você se sente Mais à vontade Dá uma sensação De bem estar De conforto É isso que eu acho Que aromaterapia traz E por isso que eu amo incenso Esse aqui já acabou Só tenho mais um aqui O que é o incenso? É um pauzinho Eu gosto muito do de cedro De pêssego Chocolate Morango E eu tenho outra caixinha aqui Que é de cinnamon Que é canela Que eu prefiro usar No inverno Assim Nos dias mais frios Isso eu vou falar Mais pra frente Porque cada cheiro Remete uma coisa Cada aroma Remete uma coisa Sensações Estima Enfim Gosto Vai pra gostos Eu gosto É algo muito místico Muito Deixa um alto Estrada Mas O clima mais Leve Enfim Eu gosto bastante Outro favorito do mês Está aqui do meu lado A minha caneca Não Não é a caneca Eu tenho o vento Da caneca É a água É Porque Acho que Eu falo demais E eu trabalho com a voz Eu sou uma comunicadora social Nós blogueiras Somos comunicadoras sociais E eu acho Que a gente tem que zelar Muito pela nossa voz Além da nossa imagem Porque A gente pode não ser jornalista Ou cantor Mas a gente precisa Zelar Cuidar da voz Não tomar muito gelado E enfim Evitar coisas que dá pigarro E não gritar Trabalhar mais o diafragma Pra não dar ruquidão Pra não perder a voz Tomar muita água Porque ela ajuda a limpar a voz Comer frutas Que limpam as cordas vocais Os jornalistas E os cantores Costumam usar bastante Além disso A água é boa Se tem uma coisa Que você pode tomar Que vai refrescar Vai matar a tua sede E sem química E sem sabor E ela é saborosa Ela é fresquinha Ainda mais nos dias mais quentes E outra coisa Água hidrata Você vai tomar ela Vai filtrar o seu sangue Pela urina Ou pelo suor Outra coisa Ela vai deixar a sua pele Muito mais bonita Seu cabelo Sua unha Você tem uma Vida muito mais saudável Eu tomo Em média De 2 a 5 6 litros D'água por dia No mínimo 2 No máximo 6 litros D'água O que é ótimo Pra minha pele Pro meu cabelo Porém Um ponto negativo É que eu vou muito No banheiro E isso é ruim Porque só tem banheiro Aqui em casa E a gente Fica discutindo muito O que quer usar o banheiro Eu vou direto no banheiro Esse é o ponto negativo Bom gente É só isso Eu queria Antes de me despedir Eu vou Indicar algumas pessoas Porque eu não gravei Interatividade Essa semana Indicar o blog Do Leonardo Que Era um colega de sala Da faculdade Eu gravei um vídeo Com ele No canal dele Ele voltou A fazer vlogs Eu vou deixar aqui Ele posta Bastante coisa interessante Ele é bem crítico Assim Assim como eu Também vou indicar O canal Da Lu Motacini Do blog Coisas da Lulu Já falei Eu fiz um post Lá no meu Meu blog Que ela indicou Num vídeo Que eu vou deixar Aqui embaixo No bloco de informações É o RL blog Ela vai ter as postagens E tal Ana Silva É uma pessoa Que seguiu O meu canal E ela Eu achei ela super simpática Ela não é do Brasil Ela é portuguesa Ela Mora em Portugal Obviamente Fala português Português de origem Portuguesa de Portugal E ela é uma pessoa Que fala bastante De estima Assim Que você tem que se valorizar Ser amado Do jeito que você é Não usar muita Muita química Muito produto Você valorizar O seu eu A sua beleza natural E eu gostei bastante Disso nela Prefiro isso E as pessoas Não ficam julgando a gente Porque a gente é diferente E tal Enfim E ela Achei ela super simpática Deixei um comentário No canal dela E ela já me respondeu Quando eu fui Descarregar a máquina Vou indicar também O canal da Júlia Pontes A Júlia Ela Eu conheci o canal dela Ontem à noite De madrugada Aliás Eu tava vasculhando Assim as coisas No Youtube E o Youtube Indicou o canal dela E eu gostei bastante Porque há muito tempo Que eu não Descubro um canal Assim Aleatoriamente Assim Sem esperar muito E aí Eu comecei a procurar Gostei tanto Do jeito dela Porque ela é Muito parecida comigo Apesar dela ter 14 anos Ela é meio doidinha Assim Tem o cabelo colorido E eu quero pintar Meu cabelo colorido Eu já tive cabelo colorido Ela gosta de fadas Unicórnios e tal Justinhas Coisas e tal Ela é muito divertida O canal dela já É lotado O canal dela já É bastante grande Até mais do que o meu Apesar de eu ter mais anos De canal no Youtube Só que não custa nada Divulgar Então deixa aqui Eu esqueci de um favorito Que é o meu cartão Do blog Eu fiz recentemente Eu fiz no Ofoco Ela A dona Ela é de São Paulo Mas ela trabalha E mora aqui em Aracatuba Mas se você quiser fazer encomenda Entra lá no link Que eu vou deixar no post No blog Encomenda com ela Fala que eu indiquei Ela manda Por correio Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Por enquanto é só Eu vou fazer alguns posts Lá no blog Acompanha lá Vou deixar o link aqui embaixo Com tudo 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 E por hoje é só Beijinhos Um cheiro Uma fungada No cangoje de vocês E bye bye Aliás Eu Vou deixar um vídeo Aqui em cima Que é um vídeo Bem antigo Do meu canal Que mostra o meu jeito O meu lado Meio doidinho E tal É um vídeo Bem antigo Coisas de anos atrás Bem antes Bem antes De muitos canais Existir Enfim Eu sou meia louquinha Foi no começo Do vlog No começo do vlog No começo do canal Assim Eu começava a postar vídeos E tal Espero que vocês tenham gostado É só isso